Na cidade de Santa Inês, no Maranhão, um ladrão roubou um colar de uma idosa de forma violenta. Horas depois, o homem foi até a casa dela devolver a joia. O ladrão arrependido. Eu acredito no espírito natalino, não é? Pode ter tocado o coração dele, se não. É mesmo que minha avó. Eu vou lá. Mas Jardel Almeida vai contar pra gente. Vamos ver. Olá, Siqueira. Uma ocorrência policial bastante inusitada aconteceu no município de Santa Inês, aqui no Maranhão. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que uma assaltante rouba um cordão de uma idosa. Ele usou bastante violência durante o assalto. Ele até pensou em desistir porque passava pessoas no local, mas ele retorna aí e arranca o cordão do pescoço da idosa, que em seguida cai ao chão. O vídeo mostrando a ação criminosa viralizou nas redes sociais aqui do estado e comoveu muita gente na cidade de Santa Inês. O que chamou a atenção também da polícia é que duas horas depois, um homem apareceu na casa da vítima, disse que foi atrás do ladrão, viu toda a ação, conseguiu recuperar o bem da idosa e foi entregar na casa dela. Só que a polícia e a família acreditam que essa pessoa foi a mesma que teria assaltado ela horas antes. A idosa não prestou o boletim de ocorrência, mas mesmo assim, através do vídeo, a polícia está investigando e já tem pistas do assaltante. E aí, Siqueira, na sua avaliação, será se essa pessoa que foi entregar lá o cordão é o mesmo que roubou a idosa e ficou arrependido? Com a imagem de Romualdo Oliveira, de Caxias Maranhão, Jardel Meida, para o Alerta Nacional. Obrigado, Jardel. Olha, provavelmente ele mandou alguém devolver, ele não teve essa coragem não. Ele é bom, mas não é tão bonzinho assim não. Ele, né, teve aí uma parada aí. Alguém descobriu que aquela vovó tem um parente legal da cidade. Psicólogo da cidade. E quando viu essa cena, disse, é melhor eu te devolver. Eu, se eu fosse o tu, eu levava ele. Ah, a joia, né? Ah, 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 a veinha do Titanic. Muita gente pergunta, o que é isso, esse gesto? Quem assistiu o filme Titanic sabe. Aquela veia cabulosa chamada Rose. Aquela veia.